Oi amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, eu sou a Mari e sejam todos, todas, muito bem-vindos ao canal. Gente, o que recebi de meninas e meninos me lembrando do aniversário do Jim Dornam, vocês não tem noção, vocês não fazem a menor ideia. Nosso chat, tudo, pra todo canto tinha gente. Mari não esquece do aniversário do Jim Dornam não, hein? Ainda bem, meninas e meninos, que eu e o Matheus não nos esquecemos, né Matheus? Sim! Justamente. Então vamos falar um pouquinho dele? James Peter Maxwell Dornam nasceu no dia 1º de maio de 1982. Agora, meninas e meninos, vamos mostrar um pouquinho dos filmes que ele fez. Alguns serão citados aqui, outros não. Mas a maioria tá aqui. Então é isso, meninas e meninos, com vocês, Jim Dornam. Parabéns, Jim Dornam. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Meu eterno Grey. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto